Isso aqui é o rio ou a praia? Bem ali no farolinho. Sabe por que a gente tá aqui, velho? Porque a praia tá fechada, a gente vai pro lado de cá, meu irmão. Bom dia, pessoal, bom dia. E aí, tamo junto? Hoje, se deu só, é mago. Mas não vamos só. A gente não vai só pra seguir vestido. A gente vai pra gravar também, velho. Você tá falando sério? Levanta pra cuspir, menino. Ué, tá ficando vestido, você não tá no celular, Joelco? A outra é que eu fico, é que eu não xixi a grava. Aí a gente vai pra praia, nunca mais eu fui pra praia, nunca mais eu fui pra praia. Tem demência? Esse equipamento vai machudo aqui, ó. Chapéu, boné. Sapatos, roupa, pousada, quem sei. Tamo esperando o Lucas chegar, que era pra ir nove horas. Já é dez? Ó a hora que o caba chegou aí, ó. Por que eu não posso me atrasar, né? Eu sou meu próprio patrão. Cinquenta horas atrasada. Tem problema pra ela sair do lugar? Não sei. Se ela for sair do lugar... Ui! Não quero antigamente uma cabeça, mas eu não... não tenho isso, não. Ô, pai, caralho, que é verdade? Cadê seu doutor? Você é... você é médico? Ai, vai na frente. Vai na frente. Ô, macaralho. É mentira. É melhor tá usando de que tá assim, ó. Pelo menos tá usando. Pelo menos tá usando. Se ele tivesse usando, que era barril. É verdade. Tamo na rota lá da feirinha. Cala, rapaz. Um pouco, cinco reais. Tá parecendo o que a gente é o bolo de curta. Rota lá da feirinha, em pleno, dia três, gente. Amanhã o aniversário está certo. Ô, macaralho, meu irmão. Hoje é meu aniversário. Hoje é meu aniversário. Esse vídeo já é de um tempo, ele já vê aniversário já. Ah, é? Vai sair depois do aniversário dele. Meu aniversário foi batendo, mano. Então deixa feliz aniversário de... Carabéns, do Michael White. Esse bromeiro ainda devem tentar inventar junto com o Gandhi. Tá ouvindo? Chamou o Michael White, o Christian Mel, o Leozinho, o Eliano, os caras todos desocupados. E será que os caras vêm? É, porra. Vem, porra, ninguém. Eu acho que ele é. O melhor tu manda... Ah, mas o senhor chegou lá no vácuo? Ah, mas o senhor chegou. Ficou azul, mas ninguém é doido. Que merda que a gente me tá foda aí, velho. O que vai que tá acontecendo no ônibus? Eu quero que chame aí, ó. Duas caras mudas. Duas caras mudas. O senhor do meu lado, eu sou um imã de marido. Ela joga bola? É. Bola, cara. Ela joga bola? Ela é quebra com uma pedra. Agora, velho, pega meu buzão aqui, barra 1, vamos pra barra gravar o vídeo. É difícil. Quanto é... Como é essa do pagamento aí? 50 conto a mesa. Ah, essa do pagamento é como aí? Você vai pagar 50 conto da mesa. E aí... Agora eu vou ligar pra você, mano. De novo a marca aqui. Mas aqui... Aqui, você sabe que é obrigatório o uso da marca, né? Mas eu chapa. Tá chapa no suco? Aí. Pega aí, patu. Compra aí pra nós. Põe pra nós dois. Agora, espera. Tem até que arrastar o celular do saco pra fazer as histórias pro saco também, né? Me manda pra fazer uma gestão aqui, ó. Espera aí. Arrasta. Ai. Go, go! 5 reais! Tem demência? Aqui ainda tá longe o farol. Olha aí na imagem aí que ele tá. Olha lá. O arrombado! E aí, galera? Vocês estão fazendo a minha câmera aqui? Olha lá, pareceu... Aqui é a jurídica. Boa! Aqui é um lugar feito, perto de tomar barra. Galera, chegamos na população baiana em que todos se fingem de rico. Inclusive, quem não é? Exatamente. Quem é rico, se finge de pobre, quem é pobre, se finge de rico. Você quer dizer, se eu sou pobre é rico. Esse cara é um pobre coitado. Vou pegar um take bacana de vocês aí agora. Juntar todos aí. Bota aquela música de uma pista. Aqui, fora aqui. A praia da Barra... A barra é papona, né? Essa gravação. A praia da Barra tá fechada. Olha, eu já tô vendo gente com uma porra. E aqui tá cheio, movimento normal aqui de gente. Eu não vou te pedir, eu não tá na cabeça de entrar no mar não. Mas agora eu vi aqui, eu vou te entrar no mar. Como é que o cara vai na praia, não precisa entrar? Eu não vou entrar não. Eu não vou entrar na cabeça. Eu não vou entrar na cabeça. Eu não vou entrar na cabeça. É a piada dele. Eu vou limitar você. Eu não vi que eu sou preparado. Eu vou nadar sim. Porque falou que não. Não tem água, vamos não olhar mesmo. Quer lembrar dessa parte aí? Daquela parte aí. Eu tô dando a maçada. Eu tô dando a maçada. Fazendo igual a turista. O turista não tá vendo que é o Silvio. O desafio é chegar no farol e tocar no farol, será que a gente consegue tocar no farol? Vamos tentar! O que é isso galera? A praia é deserto! A mulher lá embaixo, mas aqui não dá pra pegar não. A praia tá fechada numa lua dessa aqui, mas tem um lado de lá, e o lado de lá tá aberto, porque tinha um bocadinho na areia. E aí pra lá que a gente vai. Os caras trintindo embora. Os caras trintindo embora. Os caras praia tá fechada, velho. Tudo trintinho. Tá vendendo na escala da vida, os equipamentos. Pelo menos dá pra tomar sol aqui em cima, né? Que as pessoas hoje em dia vêm pra praia pra tomar sol. Eu fui ali comprar um coco que tava 60 reais aqui e eu te parei. É porque a gente tava pegada de turista aí. Eu nunca mais assisto nem a TV. Rapaz, eu fui lá pra Itapuã tá de boa lá, rapaz. Entrar de boa. É, Itapuã tá de colegas. Agora a praia na barra não é assim não, rapaz. E aí que vocês sozinhos aqui, a gente tem que ir daqui pra lá. Que nem naqueles... Aham. Ainda bem que eu gemei, a gente apaga minha passanha lá com Itapuíbe. Mas como a gente veio pra gravar também não é fazer tanta diferença não. É, é só gravar mesmo. É um saco de verão. Tá vendo isso aí? Tá só? É, aí ó. Saco de verão. Ó, falei, cheio de prédio ali. Tá parecendo mais um rio do que uma praia isso aqui, velho. Realmente. Hã? Ai, caramba, aí ninguém vai nascer. É esse conteúdo tudo aí, vai pra onde, irmão? É lá. Tamo no meio de um rio. Isso aqui é um rio ou uma praia? Bem ali no farolinho. Sabe por que a gente tá aqui, velho? Porque a praia tá fechada, aí tem que ir pro lado de cá, meu irmão. É o que o crime? A gente consegue passar daquela terra lá? Tentamos sim. Vamos lá, aproveita aí que o tamanho tá fechado. Olha aqui, a praia tava fechada e ninguém... Até porque a gente veio pra cá, todo mundo tomou a coragem de tudo também. Hoje eu tô focando mais no YouTube do que no Instagram. Então... Vai valer a pena depois. A gente se puxou... Os turistas chegam. Chegou os turistas. Chegou os turistas. Olha na porra toda. Nossa, que incrível. O Lucas gravando a história do Pusta Grandeiro. Olha só, meu. Que incrível. Um animal. Nossa, moleque. Que negócio aqui. Olha por hoje. A trilha, galera. Tamo fazendo a trilha aqui. Um pomba. Um pomba. Um pomba. Isso é nada pros policiais chegarem e se morrem. Que porra de pomba. Que porra de pomba. Fica aí. E esse cachorro piso de uma internet? Fica que tava perto daquele filho, que vai na filha procurar a barra. Aham. Tá parecendo quem fazer trilha aqui. Que diabos do bairro. Ah, não, ali dá pra ir pelas pedras. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto